Aqui vai ter uma luta mano, bastante lugar para a gente se desviar de golpes Eita, o bicho não é pequeno não hein Fala galera, tranquilidade, seja bem vindo aqui no canal Vamos aqui dar continuação na série do jogo Darksiders 2 no PC Galera, se quiser deixar um gostei aí de início, eu agradeço, ajuda muito na divulgação do canal O jogo anterior nós chegamos até aqui, se você não assistiu, vou deixar disponível no card Vão ter um monte de inimigos grandes aqui, cara Vamos ver o que vai dar aqui, esse fight aqui, boladão Ih mano Caramba Toma crítico, toma crítico Toma 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 Eu me sinto meio que encurralado nessa luta, deixa um pouco para longe agora, Torma, Torma! Olha o cara! Ok, agora são vocês né? É a bombinha assim, um por um, não dá muito trabalho. Ai! Nossa senhora! Eita! 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 Calma cara, calma! Usei a habilidade errada. Eita! 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 Toma crítico! Toma! Esse bagulho de veneno é muito chato! Eita! Vai ficando complicada aqui a situação, mano! Tchau! Tchau! Ative de mim! Chatinho Não consegue chegar aqui na alma Sem life nenhuma Complicado Então vamos pulando né Aqui embaixo tem um baú, é isso mesmo? Tem Só que eu acho que nem agora que a gente tem que descer não né A gente descer, ah dá pra subir sim, então vamos lá pegar a vó E aí E aí Não tem mais nada não, então vamos subir Daqui a pouco eu tenho minha ult Não, a transformação dele né, eu falei ult Que especial Ih caramba, ele não segurou não Vamos lá Vamos lá Vai ser complicado Sem life Um lugar meio que estranho né, no mínimo Corvo Tem muito pouco life cara Tô ninja já O que que ativamos? Uma parede Duas paredes Temos que irá naquela alavanca né Ok Tem um baú ali Entendi já que tem que fazer Ah Ah mas esse aqui também fechou Ah mas esse aqui também fechou É de sacanagem Ok, vamos matar Vamos lá Ah Ah Ok Ah Ok 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 Um Ah Ah Não Ah 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 não dá habilidade, talvez assim a gente consiga ok não tem mais nada aqui não né, então vamos já tinha um baú ali do outro lado cara só não sei aonde quantas lavancas ok e agora ah tá, eu tinha visto para não dizer o contrário, não tinha visto nada o corvo está indicando ali, vamos rodar essa parada aquela porta ainda está fechada ok ok mais inimigos life que é bom nessas horas não vem né meu Deus do céu sim, 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 se transforma o momento certo vai se transformar hum, eu vi mais dois, não acredito não sei não sei não sei O que é isso? Poção de vida cara, ninguém tem dano crítico vida por morte, vamos equipar Sobrevivi a esse fight, mas não sei até quando, até porque olha só o meu life Complicado mano Tem um bagulho Aqui Vamos ver se tem alguma poção de vida, não, vai ser muito importante o bagulho Uma chave né, eita que susto mano, jormungando, chave do esqueleto Como é que eu pego Acho que voltando a gente pega né, só gold? Que isso, bicharia Aí Acho que agora a gente tem que descer Pegamos a chave né Ok A gente tava aqui embaixo cara Vamos lá Eita Olha quantos inimigos Eu nem tinha visto isso Uma poçãozinha aqui ó A gente pode utilizar Não estamos mais na alma Não estamos mais na alma E agora, por aqui? Pela as paredes Esse cara aqui adora andar pela parede Mais do que Spider-Man Mais do que Spider-Man Subir Subir por aqui Caramba Caramba, não estou entendendo mais nada Calma aí Me perdi pelas paredes Vamos voltar aqui que aqui tem um baú Aí E agora a gente prossegue Por aqui aparentemente né Hum Hum Entendi muito bem Ah, nada apareceu aqui Eu já entendi mais ou menos O que tem que fazer com essa plataforma Eu já entendi mais ou menos o que tem que fazer com essa plataforma Ah Vou colocar a estátua aqui em cima Ah, mas não vai dar né Não dá sim Não dá sim Moleque inteligente Esse tá bom Ok, eurem mais por aqui Uma alavanca O que é essa bomba aqui? Ah, entendi. Tem esse bagulho aqui para a gente estourar, né? Onde que tem aquela bola mesmo que estoura? Ali. Agora que eu vi essa parada amarela aqui. Estava me perguntando para que isso aqui era útil, se não tinha nada para explodir. Aparentemente tem sim. Uma outra alavanca, ok. Pelo menos tem que mostrar o que essa alavanca vai fazer, né? Descendo. Descendo bastante. A agulha vai ficar doida aí embaixo. Posicionou certinho, viu? Ok. Chegamos aqui embaixo. Onde já estávamos. Aquela porta está aberta agora? É. Uma porta que parece ser importante. Vamos ver se a gente encontra alguma poção aqui. Ah, moleque. E aí sim. Outra porta é dessa. É. Quebrar essas parada aqui. Porque poção está sendo muito importante na minha vida. Poção de vitalidade. É. Porque esses talentos que eu escolhi para o início. Ficaram um pouco difíceis. Eu não posso. Impossível. Ah, já está cheia. A fúria. Ou ira, como se fala. Aqui vai ter uma luta, mano. Bastante lugar aí para a gente se desviar de golpes. Eita. O bicho não é pequeno não, hein? O que é isso, cara? Bicho feio. Anfitrião das Lamentações. E agora o que eu faço? Eu não sei nem aonde tá caído. Eu tô tirando nada dele, cara. Absolutamente nada. Só que agora foi alguma coisa. Toma. Já fugiu? Vai vir com novas habilidades, quer ver? Novos ataques. Que isso, cara? Kamehameha? Ih, caramba. Meu susto. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí E aí E aí E aí E aí Eita! Fumou no coco! Que bicho feio, hein? Ficou sem maquiagem, sem a máscara. Eita! Ficou sem maquiagem. Ficou sem maquiagem. Caramba! Toma! Me volta com o seu buraco rapaz! Acabou ainda não, muito mal a morte! Caramba! Tá certo, ponto de habilidade! Por aqui né? É... Galera, vou finalizar por aqui, pro vídeo não ficar tão longo assim. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Às 3 horas da tarde. Estou publicando todos os dias vídeos, até as 2 horas. E irei notificar você pelo Twitter, então me siga lá no Twitter pra ficar por dentro das novidades. Tamo junto, até a próxima. Separado. Tchau! Tchau!